Queridos sócios, venho aqui agradecer a cada um de vocês que acredita nessa obra. Obrigado você sócio evangelizador que conosco, mês a mês, dia a dia, fez a missão acontecer. Obrigado pela sua ajuda. Deus lhe pague. Obrigado por você investir na evangelização da Canção Nova. Gratidão sócio pela sua contribuição. Que Deus lhe pague. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.